Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, são praticamente quatro horas da tarde. É dia 13 de janeiro. Eu resolvi falar com vocês hoje aqui em função dessa repercussão muito grande que está ocorrendo, sobretudo na mídia lulopetista, a respeito da indicação de um documentário brasileiro chamado Democracia em Vertigem. Uma repercussão muito grande porque esse documentário que é da cineasta brasileira Petra Costa foi uma das cinco indicações para o prêmio Oscar 2020. A gente aqui que é da periferia fica vibrando quando algum filme, algum documentário, alguma obra cinematográfica brasileira indicada para o Oscar. Porque eu me lembro que nós conquistamos apenas um Oscar até hoje, de filme estrangeiro, com o Anselmo Duarte, o Pagador de Promessas. Mas, enfim, a repercussão foi muito grande hoje, nesta segunda-feira, dia 13, a respeito da indicação desse documentário Democracia em Vertigem, comemorada a exaustão pelo lulopetismo. A mídia, claro, está abrindo generosos espaços para falar a respeito desse documentário porque ele registra cenas a partir de uma narrativa lulopetista da queda da Dilma. A Dilma foi derrubada do governo, vocês sabem disso, através de um julgamento feito pelo Senado Federal. Aliás, julgamento presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ele que presidiu. E ela foi deposta por absoluta incompetência, pelo acúmulo de erros monumentais cometidos no seu governo e como pano de fundo por todas aquelas patifarias praticadas pela organização criminosa montada por Lula no PT para saquear os cofres públicos, corrompendo políticos, corrompendo partidos, corrompendo congressistas, empresários, tudo para manter indefinidamente no poder o PT, mas além disso encher os bolsos dos petistas de dinheiro sujo, roubado do povo brasileiro. Nesse documentário, e nada disso é contato da maneira como estou aqui colocando para vocês, mas da maneira como estou colocando aqui para vocês, ela foi contada diariamente, e vocês conheceram através das operações da Lava Jato. Ela ignora tudo isso aí, a Petra Costa. Não me admira muito que eles tenham conseguido emplacar esse documentário Democracia em Vertigem entre os indicados para o Oscar testigando aí. As conexões internacionais da esquerdo-patia são mais do que conhecidas por todos nós, sobretudo nesse campo chamado cultural. São muito fortes nessa área. Dominam essa área. Então, não é de se estranhar. Agora, duvido que no dia 9 de fevereiro, na premiação do Oscar, eles levem isso aí. Não acredito. Mas vão tentar faturar politicamente. O Lula hoje já disse, olha, a verdade está sendo desvendada. Não, a verdade do Lula, esse patife que foi condenado já duas vezes, em primeira e segunda instância, a verdade foi contada pela prisão dele em Curitiba. A verdade está ali, está nos autos. Ali, nos autos, é que está contada esse verdadeiro drama da esquerda brasileira, que está se suicidando politicamente, porque quer, voluntariamente, já que obedece a liderança clara de um criminoso, de um ladrão. Isso é que precisa ficar muito bem claro. Agora, essa cineasta Petra Costa, é bom que vocês saibam o seguinte, ela é herdeira de uma construtora, de uma das construtoras envolvidas na Lava Jato. É herdeira. É um dos herdeiros dessa construtora aí. É uma das herdeiras. Isso aqui tem que ficar muito claro aí. Porque a mãe dela chama-se Marília. Marília, a mãe da Petra Costa. É Marília. Só para lembrar, essa Marília, ela, em 1992, era amante de Luiz Favre, que depois veio a ser Marília da Marta Suprecy, em Paris. Ela tinha um apartamento em Paris. E lá ela abrigou, nesse luxuoso apartamento dela em Paris, a Lurian, a filha inicialmente rejeitada pelo Lula. Naquele caso escabroso, né? Contado pela mãe da Lurian, a Miriam Cordeiro, não sei se vocês se lembram disso, mas ela deve se lembrar, mas a Miriam Cordeiro, que é a mãe da Lurian, foi para a televisão, na época, defender o Collor de Mello, a campanha do Collor de Mello, e denunciou que o Lula pediu até que ela abortasse da Lurian. Foi um escândalo monumental. Foi uma reportagem à leste do jornal Estado de São Paulo que descobriu tudo e revelou tudo, isso em 1992. Então, vocês vejam bem quem é que é. A mãe, a Marília, e a filha, a Pedra Cota, são ativistas, esquerdopatas, duro petista. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa narrativa não se sustenta, porque ela não é verdadeira. Só a verdade liberta. E ela não é verdadeira. Esse documentário vem em sequência a uma escalada de tentativas da esquerda brasileira, do Lula o Petit, principalmente, de mudar a história. Mas eles não vão conseguir. Não vão conseguir mudar a história. Primeiro porque não dá para mentir o tempo todo, para enganar todo mundo o tempo todo. Em segundo lugar, porque o PT não é poder, não é governo. Governos até, muitas vezes, conseguem mudar a história durante algum tempo. Como aconteceu com o Stalin na União Soviética, mas não conseguem mudar a história, a narrativa verdadeira durante muito tempo. Mas eles vêm nessa escalada aí. E têm contato com a colaboração de partidos envolvidos com a Lava Jato, de políticos iluídos na Lava Jato, e até presos, processados, que constitui até, eu diria para vocês, a maioria dentro do Congresso Nacional. estão lá ainda, alojados. E de lá, eles estão toda hora tocando bala para cima da Lava Jato, dos juízes, dos promotores, dos procuradores, dos delegados, do próprio governo Bolsonaro. Eles estão tentando alvejar isso o tempo todo. Passaram um ano agora alvejando. E têm conseguido êxito, sim. É um relativo êxito que eles têm conseguido. Essa gente tem conseguido. Conseguiram, eu acho, até praticamente imobilizar a Lava Jato. Principalmente depois que começaram a surgir aquelas reportagens cavilosas, safadas, daquele americano Glenn Greenwald, no site surge o The Intercept. Então, eles têm conseguido. Então, acho que nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. agora, quando examinarmos essa discussão sobre esse documentário Democracia e Invertismo. Porque ele não é verdadeiro. Eu quero recomendar, aliás, a vocês, como contraponto, que assistam hoje mesmo, se puderem. Quem tiver Netflix, vá lá, dá uma olhadinha na série O Mecanismo. Uma obra de ficção. Não é um documentário. O da Petra Costa se diz um documentário, mas é uma obra de ficção e mentirosa. Não tem base em realidade histórica nenhuma. mas é um mecanismo, não. Ele é obra de ficção, mas ele é verdadeiro. Ali estão o Lula e a Dilma, com outros nomes, mas com a sua cara verdadeira. A organização criminosa montada pelo Lula, dentro do PT, para roubar dinheiro público, está claramente ali. Olha, o nome é O Mecanismo. Já tem duas temporadas ali. Eu recomendo vivamente que vocês vejam isso aí como contraponto até para essa questão aí desse documentário Democracia e Invertismo. Esse, sim, é o mecanismo que devia ter sido indicado para o Oscar, né? E não foi. Por quê? Porque não tem essa conexão internacional que a esquerdopatia toda tem aí. Eu também recomendo, como contrapartida, que vocês leem o meu blog. Sim, o meu blog. www.polibibraga.com.br Ali, todos os dias, eu estou desmascarando essa gente mentirosa que tanto mal fez ao Brasil e continua tentando fazer ao Brasil. Eles estão contidos, mas eles estão ali, prontos para dar o bote, como, aliás, estão dando agora através desse documentário mentiroso Democracia e Invertismo. E, por último, quero recomendar a vocês aí mais esses livros aqui. Olha, Petrobras, uma história de orgulho e vergonha que conta todas as patifarias que o PT, o Lula, a Dilma fizeram dentro da Petrobras. Roberto Patuano. Petrobras, uma história de vergonha. Uma história de orgulho e vergonha. Aqui, sobre a queda da Dilma, está aqui. O Jorge Bastos Moreno, já morreu, jornalista do Globo. Ascensão e queda de Dilma Rousseff. Que, sim, está contada essa história que esse documentário está sonegando. Ascensão e queda de Dilma Rousseff, Jorge Patos Moreno. Recomendo também para vocês. Se quiser alguma coisa mais técnica aqui para saber exatamente por que a Dilma caiu, o que não é contado, esse documentário mentiroso, está aqui. Anatomia de um desastre. Da Cláudia Safado, do João Jorge e do Ribeiro Mara Oliveira. A Cláudia do Jornal Valor, dos dois do Jornal O Globo. Bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão da sua história. Obre graça da Dilma Rousseff. Mais aqui, também. Por que caiu a Dilma? Perigosas pedaladas. João Vila Verde. Os bastidores da crise que abalou o Brasil levou o fim e o governo Dilma Rousseff. Está em detalhes. Está tudo aqui. E, por último, vou recomendar para vocês isso aqui. Operação Manos Limpas, que surgiu aqui no Brasil. Esse livro, mais de mil páginas. A evolução da Lava Jato aqui. Porque é a Lava Jato deles, da Itália. A nossa foi mais completa. E, por último, esses malandros todos estão aqui retratados nesse livro que o Rousseff faz aqui. A Ética da Malandragem. Podia indicar mais coisas para vocês. Vamos ficar hoje por isso aí. Muitos desses livros aqui, eu comprei dezentas deles. E tenho dado de presente para muita gente. Não me peça de presente nenhum deles, porque eu não tenho mais. O que eu podia dar, eu dei. E me acompanho, então, no meu blog, diariamente, que é todo dia desmascarando essa gente. Todos os dias. Eu não descanso. Não vou descansar nunca. Estou há 40 anos fazendo isso. Para vocês, um bom dia para quem me vê de manhã. Um boa tarde para quem me vê de tarde. Um boa noite para quem está me vendo nesta hora da noite aqui. Até lá. Até outro dia. E aí Obrigado.